Fala galera do canal Kit Dark. Isso para responder a uma pergunta que muitos de vocês têm. Por que eu gravo 300 milhões de vídeos para postar 2, 3, 2 a 4 meses depois? É bem simples. Quando é uma coisa bem recente, eu coloco como vídeo extra do dia. Geralmente aparecendo nas 4 horas da tarde ou às 7 horas da noite. É, geralmente esse é um horário que aparece nos vídeos de conteúdo mais recente. Porém, como esse é um canal de conteúdo diário, eu não tenho tempo para todo dia vir, fazer um vídeo. Depois que eu faço um vídeo, eu tenho que sair, no outro dia eu tenho que fazer mais um. Isso mata a minha rotina e vocês podem ficar até sem vídeos se acontecer isso. Então, eu adotei a ideia de começar a fazer sempre vídeos diários. E como sempre são vídeos diários, vocês nunca vão ficar sem conteúdo. Aliás, eu sempre trago mais jogos extras. Como por exemplo, Roblox, que eu trago de vez em quando. Minecraft. E os vídeos sempre tem que ser bem... Bem feitos. Só responder ele aqui. Sim, mano. Ah, eu odeio escrever assim, mas isso aqui eu adoro quando é pela zoeira. O que eu ganhei? Eu já tenho o Legion Stall. Bem, mas é por isso que eu sempre posto vídeos diários. Todas as vezes. Eu tenho que postar muitos conteúdos. O conteúdo tem que ser diário mesmo. É. E com relação àqueles que perguntam... Sei lá. Por que você sempre usa a mesma classe? Que alguns têm agonia? Que a agonia continue. Eu sou aquele que vai usar só o Necromante. A classe que eu mais amo. Eu não sou forçado a usar outra classe só para ter estrelinhas. O que elas vão mudar na minha vida? Du-du-du-du-du-du.